Ô glória, glória, seja um vencedor, seja um vencedor, o poder está contigo, e contigo você já nasceu com um vencedor, não tem meu tempo, ele é 5% Glória a Deus, estou com ele Tudo na terra passará, menos Deus, creia, ele nunca passará, exceto Deus, nunca passará Deus, 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 Deus As coisas da terra O mundo passará O mundo passará Mas Deus não passará Esse século Deus não passa Deus nunca passará Deus é o Deus Deus é o Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Deus é o Deus Deus é o Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Deus quer a altura, que o mundo passará Momentos de loucura, que o mundo passará A paz feliz do mundo, que o mundo passará A despreza e a missão, que o mundo passará Deus, meu Deus, Deus, meu Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Deus, meu Deus, Deus, meu Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Não tem mal que doem, que o mundo passará Te tem felicidade, mas tudo passará Te tem a pauta, que o mundo passará Momentos de loucura, que o mundo passará Deus, meu Deus, Deus, meu Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Deus, meu Deus, Deus, meu Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Tudo passará pela sua palavra Tudo passará, tudo passará Todas as coisas da terra Tudo passará, tudo passará Mas Deus não passará Exceto Deus não passa, Deus nunca passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará E a terra partura, tudo passará Como me inspirou pra lura, tudo passará As cores do mundo, tudo passará Exceto e aflição de tudo passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará, Deus nunca passará Deus é o Deus, Deus é o Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Deus nunca passará Deus nunca passará Deus, Deus, Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus nunca passará Deus nunca passará Jamais! 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 E aí, filhos! Olha! Seja um vencedor! Seja um vencedor! O poder está contigo!